O que é o Lucas? Deixa eu te falar o que é que o Lucas falou pra ela. Não sei te ver não, só escuta aqui. Olha aqui, olha o que é que o Lucas fala pra ela. Olha o que é que o Lucas fala pra ela. Olha que profundo, olha onde é que Deus vai te levar agora. Olha que forte. Olha o que é que o Lucas fala pra ela. Olha o que é que o Lucas tá falando. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. E há 18 anos andava curvada, sem de modo algum poder se endireitar. Se escute, quando o Lucas fala... Olha, isso aqui é pra quem gosta de Bíblia. Quando o Lucas fala assim, sem de modo algum poder se endireitar. Sabe o que o Lucas tá dizendo? Até onde eu estudei, a sua enfermidade não tem cura. Eu vou repetir, Lucas, ele era... Ele analisou a mulher. Depois que ele analisou, ele olhou e falou, ó... O meu conhecimento que eu tenho como médium, tu nunca mais se levanta. Porque o que tá escrito aí é, ele tá escrito assim, ó... Sem de modo algum poder o quê? Então, o que é que o Lucas tá falando pra ela? Até onde eu estudei, tu não levanta mais. Aí, pra acabar de... Escute. Pra acabar de mexer comigo, tem um ponto final aqui, ó... Sem de modo algum poder se endireitar. Aí tem um ponto, viu? A pergunta é... Quando tem um ponto final, é por quê? Acabou. Hã? Acabou. Agora que é forte, isso é lindo. Quando tem um ponto final, é por quê? Acabou. Então, o que é que o Lucas fez? Analisou a enfermidade, até por exemplo, que quando pegou o carinho, falou assim, ó... Ponto, vi? Não. Como se o Lucas estivesse dizendo pra ela, você é o quê? Acabou. Vem falar pra mim que você não me escutou. Pessoas analisando a sua vida. Analisando a tua história. Analisando o teu casamento e botando o ponto final. Verdade. Aleluia. E aí, alguns anos atrás, uma mulher olhou pra minha mãe e falou assim, o seu filho vai morrer nas drogas e ponto, vi? Não. Um aluno, uns anos atrás, meu irmão foi fazer uma cirurgia na coluna. Quando ele vem pregar, ele vai dar o testemunho. Ele foi fazer a cirurgia na coluna, sabe? O médico falou pra ele, a cirurgia é muito forte, você vai ficar para? Prédio. Aí, meu irmão falou assim, peraí, quem tá falando que eu vou ficar paraplédico? É o médico. É, Deus. Aprenda uma coisa que eu tô tentando pregar aqui, é que o médico, ele pode falar até na onde ele conhece. É, Deus. Olha pra mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, por isso que Lucas faz as falas assim, olha o que que Lucas fala pra ela. Se a gente morda um poder assim direito, então o que ele tá falando? Tu não levanta mais. É, Deus. E talvez, não todos, e talvez eu tô pregando pra pessoas aqui, que já colocaram um ponto final na tua vida. Falaram que você não vai ser mais feliz, falaram que a porta não vai abrir mais, falaram que tu não vai conseguir casar, falaram que a sua família não vai acabar. Colocaram um ponto final porque analisaram. E sabe o que é que mais me mexe comigo ali? Sabe o que mais me mexe comigo? É que só pode falar da minha história quem conhece ela. Então presta atenção, Lucas conhecia a história dessa mulher, por isso que ele tá pegando o conhecimento dele, ele conhecia ela. Ele via ela andando assim, então ele olhava e falava, ali não tem jeito, Deus. Mas até agora eu falei de Jesus aqui? Eu falei de Jesus? Eu falei de Lucas e eu falei da doença. Só que Lucas, olha pra mim aqui, Lucas no versículo 12, Lucas fala, sem de moda algum poder se endireitasse. Eu quero terminar aqui, ó. Quando Lucas fala, olha aqui, ó, meu Deus. Quando Lucas fala, sem de moda algum poder se endireitasse, entra no versículo 12. O que é que tá escrito no versículo 12? Olha só. E vendo ela Jesus. Foi poucos que entendem o nome. Quando Lucas acabou de botar ponto final e falou, não tem jeito, aí o versículo 12 fala assim, ó. E vendo ela G? E vendo ela G? Levanta sua mãozinha. Levanta sua mãozinha. Por que que Jesus só me vê aonde o homem bota ponto final? Por que que Jesus só aparece quando a história tá acabando? Por que que Jesus só entra aonde ninguém mais tá valorizando? Por que que Jesus só entra e depois quando a história acabou? Então a profecia é essa. Aonde botar o ponto final da tua vida? Prepara que Jesus tá entrando nessa noite. Jesus tá entrando, Jesus tá entrando, botar no ponto final da tua família? Mas Jesus tá entrando, botar no ponto final da tua família? Mas Jesus tá entrando, me dá sua vida não. Botar no ponto final da tua história? Mas Jesus tá entrando, botar no ponto final da tua família? Mas Jesus vai dar Jesus E aí? Já viu quando a gente faz aquela pernuda assim, Deus? É quando? Já viu quando a gente olha pra dentro da família Pra dentro do casamento e fala, Deus E aí, Deus? Já viu quando você tá lá lavando a louça, chorando e falando, Deus E aí? Acabou? Aí Lucas vai botar pouco Aí a pergunta é, gente Pelo amor de Deus, prega comigo Por que que Jesus só aparece Depois que todo mundo que tá na terra fala, acabou? Por que que Jesus só manifesta Aonde bota no ponto final? Então tem que Deus tá falando Que é que Deus tá falando com alguns aqui Não todos, porque não é todos que tá crendo Mas os prontos que tá crendo aqui Sabe o que Deus tá falando pra você? Falaram que acabou, mas não acabou não Falaram que não vai levantar, mas não vai levantar não Jesus está dizendo Eu tô entrando Jesus está entrando Jesus está entrando Jesus está entrando É você sentir a presença Jesus está entrando Ele te trouxe Jesus está entrando Jesus está entrando Jesus está entrando Ele está entrando Ele está entrando Ele pega na mão desse crente Ele pega na mão desse crente Ele fica no meu lado Ele fala Ele fala Ele está chegando Fala Jesus está chegando Fala Fica tranquilo Falaram que é pronto o final Mas a história começa hoje A capela Jesus está chegando Jesus está chegando Só você É que é que é O glória é Deus Jesus está entrando Meu filho não vai morrer nas drogas Jesus está chegando Meu marido não vai se meter não Jesus está chegando Ele vai acabar não Jesus está chegando Para a nossa Para a cara Para a cara A cacera Para a cara Para a cara Aleluia Aleluia Sabe qual é o problema de Lucas? Olha pra mim Sabe qual é o problema dos Lucas das nossas vidas? É que eles pegam conhecimento Analisam e falam Acabou Meu Deus Lucas em momento algum Poderia ter falado Para essa mulher Acabou Porque ele não era o dono Da vida da morte Aleluia Olha Deus Tudo que Lucas Por mais que ele era um discípulo Tudo que ele tentou fazer Que é matar a fé da mulher É verdade Porque eu nunca posso falar Para ninguém Acabou É verdade Porque eu não sou o dono Jesus disse assim Eu sou O caminho A verdade E a vida Então o que que ele desfrute? O que que Jesus estava dizendo? Só eu posso botar a pão no final Só eu posso falar que acabou Então o que que Deus está dizendo aqui? Que aonde falaram com você Que acabou É mentira do diabo Que Deus vai te levantar Olha Vai te levantar Vai te levantar Vai te levantar Se você não está creme Eu estou Vai te levantar Se você não está creme Eu estou Vai te levantar Ele vai te levantar O tratamento vai dar certo Ele vai te levantar Aleluia 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 Eu gostei do verso 12 Escute Olha o verso 12, vem comigo Não se direi não, só escuta Por favor, só escuta E vendo ela, Jesus Chamou e disse-lhe Mulher, estáis livre da tua A enfermidade Quem está falando com ela? É o que o Lucas falou Judas Judas Lucas pôs um ponto Jesus acabou de falar Estáis livre da tua Estáis livre da tua Isso aqui é pra você dar um gole Sabe o que Jesus estava falando? Escute, sabe o que Jesus estava falando pra ela? Agora você pode dar, deixa aqui Sabe o que Jesus estava falando pra ela quando ele fala pra ele Sabe o que ele estava falando pra ela? O conhecimento de Lucas acaba aqui Sabe o que ele está dizendo pra ela? Sabe aquela mulher que olha pro seu casamento E fala assim, vai dar divórcio Sabe aquela pessoa que olha pra sua família e fala Vai se perder? Lucas estava assim Aí Jesus depois que dá o ponto final Jesus entra e fala assim Estáis livre Então vai embora pra casa? Vai embora pra casa Mas nunca se esquece disso que eu estou pregando aqui Por favor Não esquece disso aqui Por mais que essa semana talvez você Botou Deus na parede e falou Se essa semana o senhor não resolveu, eu desvio Se essa semana o senhor não faz, eu vou parar Escute uma coisa Escute uma coisa Sabe o que eu estou aprendendo aqui com vocês? Que Jesus, ele só aparece Ele só entra Na hora que dá o ponto final Escute Se ele não entrou nessa luta e ainda É porque não tem ponto final Se ele não entrou nessa guerra e ainda É porque não tem ponto final Porque quando dá o ponto final Aí Jesus vai o que? Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso fim É o começo dele Então, ó pastor Wesley Se o nosso fim é o começo dele Sabe o que ele falou? Eu vou deixar Lucas falar Eu vou deixar Lucas primeiro Depois eu venço Eu vou deixar Lucas chegar e falar que não tem jeito Eu vou ficar quietinho, sorrindo Aí na hora que a mulher achar que acabou Aí vai vir o versículo 12 E vendo ela de... Sabe o que eu ouvi profetizar? Por mais que você não está crendo Mas ele já te viu Jesus entrou e sobe porque ele te viu Você está aqui nessa quarta-feira porque ele te viu E quando ele vem, ele já sobe Quando ele entra, ele já sobe Jesus entrou Pega tua mão direita assim Fala assim, eu estou acreditando Fala assim, eu vou bater no peito Pega tua mão direita assim Fala eu tô acreditando Ai, eu vou passar com muita Fala eu tô acreditando Que a minha história É isso Que a minha história É isso Na visão do homem Ela já acabou É a visão de Deus É a quarta-feira pra alguém Ela está começando Nessa sexta-feira Fala, nessa sexta-feira Ela tá começando Aleluia Aí deixa eu acabar Porque eu prometi, eu tenho que cumprir Mas sabe o que eu mais gostei? Olha o que ele vai dizer Quando o versículo 12 fala Lendo ela, Jesus, onde é que a mulher tava? Na onde? Na igreja O problema dos pregadores da nossa geração É que eles pregam que igreja é lugar de gente que tá bom Se tem um lugar Só tem gente destruída É igreja Porque Jesus Jesus poderia ter encontrado com essa mulher Pela Galileia, pela Jerusalém Por que Jesus vai encontrar com ela justamente na igreja? Porque Jesus sabia que igreja é hospital É Jesus sabia que tem mulher que sofre de um casamento que tá dentro da igreja É Jesus sabia que tem mulher que a porta não abre e tá na igreja Tem homem que tá desempregado e é dentro da igreja A luta é pra nós que tá dentro lá Aí olha o que que vai acontecer Olha o que que vai acontecer Jesus tá aqui ó Jesus tá aqui ó Pegando Aí Jesus dá uma olhadinha no fundo Gente, olha que lindo Jesus dá uma olhadinha no fundo Aí ao meio de tantas pessoas perfeitas Jesus vai olhar lá no fundo Aí Jesus vai ver uma mulher o que? Aí olha o versículo Olha que lindo Jesus vai dizer assim ó Tá escrito assim ó E vendo ela de? Jesus Chamou-a Então pega a visão Jesus ele não só viu Aleluia Ele viu Pesquisa E chamou-a Aleluia Aí escute Pega com a minha Pra gente terminar Ela tava aqui no fundo Jesus chamou Quando Jesus viu Ela curvada Jesus chamou Quando ela vem curvada ó Ela vem curvada ó Aleluia Ela vem curvada Ó Ó Aí quando ela chega perto de Jesus curvada O texto vai dizer que impôs-lhe as mãos Glória Aí vai terminar assim ó E imediatamente É isso que me arrepia Glória É isso que me deixa varão assim louco Porque olha o que tá escrito E imediatamente ela se indirei Glória Glória Então profeta mesmo Não tem nada de Ah Deus vai te curar amanhã não Não tem esse negócio de Mês que vem não Quem é profeta mesmo Quando ele bota a mão É imediatar Aí o texto diz assim ó Que quando ela vem Jesus botou a mão Ela se indirei Vai ter que o Lucas falou Não se levanta Não se levanta Pode fazer uma pergunta Pode fazer uma pergunta Quando Jesus Quando Jesus Falou Mulher Te pergunto Quantas mulheres que tá aqui na igreja Glória a Deus Levanta a mão as mulheres Vou calcular Que tem mais de 30 Calculando Abaixa a mão Se eu falar aqui Mulher Como é que você sabe Que eu tô falando contigo Olha o mistério da palavra Olha o que Jesus falou assim Mulher Aí Como é que ela se aplica a ela Sendo que poderia ter outras Mulher enferma Jesus tá escrito assim ó Chamou a mulher Porque se eu falo assim Vamos supor Tem uma Mônica ali Jesus fala assim Mônica Estais livre da tua Aí ela vai saber que é ela Mas olha o que o texto diz E vendo ela Jesus Mulher Quando ele fala mulher Ele mexeu Não foi só com uma Aleluia Mas a pergunta é Eu falei Eu falei O pastor Tiago o seguinte Onde você for me levar pra pregar Fala que eu prego a palavra A pergunta é Prega comigo A pergunta é Como que ela sabia que era com ela Como que ela sabia que era com ela Então deixa eu te explicar Eu vou te explicar por que ela sabia que era ela Sabe aquele negócio de você tá tomando banho pra vir pro culto E você fala lá dentro do banheiro assim ó E você fala lá dentro do banheiro assim Deus Hoje eu vou naquele culto Mas eu não aceito Voltar pra casa do jeito que eu Sabe o que eu tô aprendendo aqui Que essa mulher Antes de entrar pra igreja Lá na casa dela Ela tava arrumando Sabe o que ela determinou Eu não quero voltar pra casa do gerendário O milagre Ela pegou na igreja Mas o milagre dela Já começou lá na casa Posso falar a verdade O que vai doer na vossa pessoa Tem gente que fala assim Nossa daqui a pouco tem Misericórdia Tá dentro da igreja hoje Aí eu te pergunto Jesus vai operar com uma pessoa dessa? Que já tá vindo murmurando Aí o salmista Davi vai me dar um bote Davi vai falar assim ó Alegreio Vamos vir de sete Vamos na casa do Senhor Qual que é o segredo de sair daqui dessa porta Com os problemas resolvidos? Não é gritar a glória mais alto Não é pular só no mistério Não é dar um maior dismo O maior segredo de você sair daqui Com o problema resolvido É você sair lá da sua casa E já dizer Eu vou naquele Mas eu vou sair por lá Eu vou naquele Mas eu vou sair por lá Eu vou naquele Mas eu vou sair por lá É a fé de lá E aí E aí E aí E aí E aí